As bolsas europeias fecharam mistas esta quarta-feira. Londres foi a praça que mais caiu no dia em que o Banco de Inglaterra anunciou que não vai mexer nas taxas de juro antes de o desemprego baixar para 7%. Nos Estados Unidos, dois membros da Comissão de Operações em Mercado Aberto pronunciaram-se a favor de a possibilidade e os estímulos à economia norte-americana começarem a ser retirados, o que deixou os mercados assustados. Mas Lisboa fechou no verde a subir 0,41%, impulsionada sobretudo pelo BES, que subiu mais de 3%. O euro estava a valorizar-se face ao dólar. O barril de petróleo estava em queda quer em Londres, quer em Nova Iorque.